Olá meus amados brothers tudo bem com vocês? Espero que sim! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje gente nós vamos fazer aqui uma deliciosa receita gente! Que maravilha! Que delícia! Não vou dar muito spoiler aqui então vocês seguem nosso vídeo tá? Acompanhe não perca nenhum detalhe gente que essa receita vale a pena pra vocês compartilhar e quem não é inscrito se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e dispara o dedo no like e gente siga nossas playlist lá tem diversas coisas tá? Vlogs, achadinho, faça você mesmo, cama posta, mesa posta, de tudo um pouquinho aí nesse lindo canal aí tá? E agora também eu botei escrito assim canal Maranje Family tá bom? Estou me adaptando aí mas é a mesma coisa nas buscas lá vocês vão ver só botei ali o canal Maranje Family. Gente, obrigado por tudo, fiquem com Deus tá bom? E assista o vídeo aí até o final pra ajudar o nosso canal a crescer e não se esqueça do like gente, tem muita gente esquecendo do like gente, tá bom? Deixe seus comentários, seu like e Marcos e André, chega de mais conversa, mais de longa né? Vamos receitar! Então meus amores, vamos dar início aqui a nossa receitinha para fazer o nosso bombom de uva na travessa que é uma receita maravilhosa eu separei aqui duas caixas de leite condensado, duas caixas de creme de leite, seis colheres de sopa de leite em pó e aqui eu tenho, é uma caixa de uva, tá? Uma caixa de uva, então tem 500 gramas de uva e para o ganache eu separei 200 gramas de chocolate meio amargo com uma caixa de creme de leite, tá bom? Então vamos fazer agora a nossa receitinha Então meus amores, já lavei a uva, tá? A minha uva é sem caroço, tá bom meus amores? Vou colocar aqui, ó, duas caixas de leite condensado, eu vou deixar na descrição certinha a receita, tá? Duas caixas de leite condensado, duas caixas de creme de leite e seis colheres de sopa de leite em pó Essa receita fica maravilhosa, fica muito saborosa, tá? Essa uva tá tão docinha Agora eu vou colocar as seis colheres de sopa de leite, tá? Quatro Cinco Seis Se vocês não quiserem medir por colher, vocês podem colocar uma xícara de leite em pó É muito importante que você dissolve aqui, ó, o leite em pó no leite condensado, tá? É bem mais fácil pra soltar bem os gruminhos e não ficar embolado, tá bom? Só misturar assim, ó, pra envolver o leite condensado com o leite em pó Aí ele vai ficar bem... vai dissolver bastante, ó, já tá começando, ó Aí ele não fica embolado, tá bom meus amores? Já dissolvi todinho, ó, olha como ele fica benzinho Agora eu vou colocar o creme de leite Procura usar um creme de leite de boa qualidade, um leite condensado de boa qualidade, tá? Pra sua... sua receitinha fica bem saborosa Agora é só envolver, ó Lembrando que eu estou misturando aqui, não está no fogo ainda, tá bom meus amores? Fora do fogo, tá? Primeiro a gente mistura todos os ingredientes, depois que a gente leva ao fogo E esse creme aqui vai ficar bem lisinho É somente isso Acabei de ligar o fogo agora, tá? Agora eu vou misturar aqui Vou ficar misturando o cremezinho até ele começar a dar aquela fervura E vou estar mostrando pra vocês o ponto que eu quero Então meus amores, olha, já chegou o ponto que eu quero, né? Que quando começar a ferver, ó, levantar fervura Ó, começou a levantar essa borbolha, essa fervura Aí eu desligo o fogo, tá? Porque... pra ele ficar cremoso, que ele vai... Ó, vou desligar o fogo, tá? Aí eu vou esfriar ele Vou colocar ele numa vasilha No refratário, né? E vou colocar um plástico e sulfilme Cobrindo aqui, ó Tampando ele, pra ele não dar película E vou deixar ele esfriar É... Sem nada, tá? É assim, esfriar sem ir na geladeira Ou você pode ficar mexendo assim, ó Até ele esfriar, tá? Vai mexendo, mexendo Até ele esfriar Quando ele estiver morninho Bem morninho Aí você pode estar É... Terminando a sua receita, tá bom? Então eu vou fazer isso agora Agora, meus amores Eu vou colocar aqui a uva, ó Limpo e higienizada já, né amor? Já higienizada No fundo da nossa Refratário, tá? Tem de várias maneiras de fazer, né? Você pode também colocar... Misturar a uva no... No cremezinho E colocar, tá? Fica bonito também Meu esposo preferiu assim Vou fazer assim que ele preferiu assim Eu gosto também de misturar no cremezinho Fica... Fica todo... É... A uva fica no cremezinho todo, tá? Tá? Agora é só jogar o cremezinho por cima Vou jogar aqui e vou misturar Vou espalhar, tá? Não misturar, espalhar Então, meus amores, olham Já fiz a nossa... Já misturei aqui Misturei não Espalhei, né? Espalhei aqui, tá meus amores? Tá certinho aqui E depois vem o ganache Eu coloquei no refratário Esse refratário aqui Achei que ficou muito grande Mas vocês podem colocar No refratário menor, né? Porque o menor que eu tinha aqui Ele ia ficar menor Ia ficar pequeno demais Então aí eu... Tirei o freche Pra vocês verem, ó Tá aparecendo a uva lá, ó Aí eu coloquei a uva aqui, ó Embaixo, como eu mostrei pra vocês O creme em cima, né? Mas se vocês quiserem misturar A uva no creme Também pode fazer assim Também fica bem bonito, tá? E agora eu vou fazer Vou mostrar pra vocês, ó Já cortei aqui o chocolate, tá? E vou colocar ele em outra vasilha, tá? E vou botar ele em banho-maria Ou vocês podem botar no micro-onda De 30 em 30 segundos Botou 30 segundos Tira do micro-ondas e mistura Colocou mais 30 segundos Misturou, né? Tira do micro-onda Mistura novamente, tá bom? Aí, se ele estiver todo dissolvido Você pode estar colocando O creme de leite E agora eu vou colocar em banho-maria Em banho-maria é a mesma coisa Vocês botam uma água pra ferver E aí eu boto numa vasilha, né? É... Bota assim, numa vasilha O seu chocolate Aí você pega Bota uma água pra ferver E tem que colocar uma vasilha Que não entra vapor aqui, tá? Que fica fechadinho É... Aqui pra não entrar vapor pra cá, tá? A água de baixo não entra vapor pro seu chocolate Que não combina a água com o chocolate, né? Então, aí você vai misturando ali No... Eu vou fazer no vapor Aí vai misturando Até dissolver Mas você pode fazer no micro-onda Como eu ensinei pra vocês, tá bom? Gente, deixa aí a opinião de vocês Se é melhor eu colocar o fresh Ou gravar assim sem fresh, ó Aqui eu tô sem fresh, tá vendo? Ó, eu vou botar o fresh Ó, tá vendo? Deixa a opinião de vocês aí Agora eu vou tirar daqui o fresh Viram? Tá, meus amores, ó Coloquei um bulezinho, tá? Bule A água tá fervendo lá embaixo A água tá fervendo E agora eu vou colocar aqui, ó O chocolate Ah, outra coisa importante, gente Esse vidro aqui É um vidro especial Ele vai ao forno Então ele aguenta a temperatura, né amor? Isso Tive que botar o fresh Que agora ficou também muito escuro, né amor? Aí você... Coloca aqui Quando ele começar a derreter, né? Pra não queimar, tá meus amores? Ó, já tá começando, ó Ela vem muito rápido, né amor? Aí vocês tem que dar aquela misturadinha Pra não queimar o seu chocolate, tá bom? Você vai misturando Aí ele vai derretendo Em banho-maria é rápido também E no micro-ondas Como eu ensinei pra vocês É de 30 em 30 segundos Quem não quiser fazer em banho-maria Pode fazer no micro-ondas Colocou 30 segundos Aí tirou do micro-ondas Aí tirou do micro-ondas Misturou assim Pra derreter, né? Minha esposa quer dizer Que a parte de baixo ali O bule não pode ser maior Do que a sua travessa aqui de cima, né? Isso Não pode entrar o vapor, né? O vapor, né? Ó, você pode até Desligar o fogo, ó Ferveu a água, desliga o fogo Né? E com o vapor da água Que você vai É... Como é que fala? Derreter Derreter o chocolate, tá? Porque o chocolate Derreta qualquer calorzinho E derrete, né amor? Isso Já aqueceu, ó Vai só mexendo Olha lá E já vai derretendo E vai evitar de queimar O seu chocolate, né? Isso Ele vai ficar brilhoso E depois que ele derreter É só você dar Misturadinha Continua Tira daqui E mistura bastante Porque aí ele vai vir Aquele brilho dele, né? Pra ativar o... Ó, se eu não me engano No nosso canal Tem... A gente ensina como Derreter chocolate Eu acho que tem, amor Se tiver eu vou botar o link Mas a gente já tá ensinando aqui Né amor? Super fácil Olha como lisinho Olha como é que ele vai ficando lisinho, né amor? Olha Já tá derretendo, tá vendo? Sem risco de queimar, né amor? Isso aí Já derreti o chocolate Como eu mostrei pra vocês Em banho-maria, né? Aí eu fiquei misturando aqui, ó Tirei ele do fogo, né? Tirei ele dali E fiquei misturando, ó Pra ele ativar o brilho dele Né? E aí eu vou colocar agora Uma caixa de creme de leite, tá? Porque aqui contém 200 gramas De leite Contém 200 gramas De chocolate Meio amargo, né? Vou colocar uma caixa De creme de leite Agora, meus amores Coloquei o creme de leite Misturei bem E agora eu vou Vou colocar aqui por cima Tá? E E vou espalhar, tá bom? Olha, gente Tem como ficar ruim essa receitinha? Não Já tô aqui salivando Água na boca, amor Olha Uma delícia, né? Só espalhar, tá? Vou espalhar aqui Fica uma delícia essa receita Fácil, fácil Que o de baixo, né? Devido ao tempo Só o tempo que ela teve ali pra Pra derreter ali o chocolate O de baixo Ele até deu uma firmadinha, né amor? Deu Mas se vocês quiserem colocar na geladeira O tempo que vocês estão Derretendo o seu chocolate Colocar A vasilha, né? Com seu creme na geladeira Pra ele afirmar mais um pouquinho Vocês podem fazer Ainda mais se o tempo tiver muito calor, né amor? Isso Super certo Vou colocar o restante Então, meus amores Eu vou deixar agora na geladeira Vou colocar um plasquinho filme aqui por cima E vou levar à geladeira Vou deixar na geladeira Até afirmar, tá? Você pode estar fazendo a sua receita De um dia para o outro, tá? Que fica melhor ainda Que fica bem firminho Tá bom? Se você levar no friso Pode ser por duas a três horas Mas sempre olhando, tá meus amores? Se tá bem firminho Afirmou Já tá bom Então vou finalizar Vou colocar na geladeira Pra ele afirmar E depois eu volto com vocês finalizando Então, meus amores Acabei de tirar da geladeira Agora tá bem geladinho E agora eu vou, ó Eu vou colocar esses chocolate, né? Como eu mostrei pra vocês Esse daqui é o leite, tá? Aí eu ralei No ralo Nessa parte aqui do ralo Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que eu vou fazer, tá? Assim que eu vou fazer, gente, ó Vai ficar maravilhoso Que delícia Desculpa se estiver ouvindo aí algum barulhinho, né? Tem uns pintinhos aqui em casa, né amor? Tem uns pintinhos aqui A cachorra Tem uns pet Então, meus amores Olha Já coloquei todo o chocolate que eu raspei, né? Aí vocês vejam Se vocês querem colocar assim Ou colocar a uva toda soltinha, tá? Eu vou colocar o cacho assim, tá? Acho bem bonitinho assim O cacho assim, ó Aí vocês usam a criatividade de vocês Vai arrumando Vai ficar bem bonitinho Vou colocar também Chocolate, ó Ao leite Ao leite Aí vocês vejam como é que vocês querem botar Tá bom assim, filha? Tá Vocês usam a criatividade de vocês, meus amores Assim, filha? Então, meus amores A minha filha não gostou, né? Da barrinha de chocolate aqui Ela achou que assim Ficou bem mais bonitinho, né? E eu vou deixar desse jeito Espero que vocês tenham gostado Da bombom na travessa, tá? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa bastante like Bastante comentário Compartilha esse vídeo Pra outras pessoas também Estarem assistindo E aprendendo também Obrigada pela presença e companhia Não vou cortar, tá? Meus amores Porque eu vou deixar Pra sobremesa do ano novo E espero que vocês gostem Tá? E façam Porque essa sobremesa Fica uma delícia E até o próximo vídeo Tchau Família Maranje Tchau 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 Tchau